Nesse momento nós estamos aqui na RS-569, na Barra Funda, onde um acidente com ônibus da Helios e um veículo, placas Mercosul, choque frontal, a ambulância já recolheu o corpo de bombeiros de Palmeiras das Missões, Brigada Militar e de Serendim também, a gente vai tentar algumas informações com o pessoal aqui. Tem um veículo IKS S5G25, condutor, já foi removido, e a gente vê que os danos são muito grandes aqui, a gente vai tentar buscar informações aqui do acidente ocorrido aqui no local, na RS-569, um violento acidente aqui, o corpo de bombeiros já está no local, e nós estamos tentando buscar informações da invasão de pista, uma aquaplanagem, e a gente está... Então a gente está aqui buscando informações aqui, vamos tentar conversar com o policial da Brigada Militar. O policial Tomasi, o senhor tem alguma informação aí, se foi uma aquaplanagem, uma ultrapassagem, alguma coisa? O que passaram para nós aqui de momento, até agora, que ele invadiu a pista contrária, aquela caminhonete que está tombada, uma perimetral, conseguiu desviar dele, e ele atingiu o ônibus. Ok, obrigado. Então tem mais um acidente, mais um veículo envolvido aqui. Ok, a gente vai tentando pegar mais informações aqui, aqui tem mais um veículo que tentou desviar. Desviar... 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 Veio... Veio, ó, apontar aqui, a gente vê aqui que a coisa foi... foi violenta. Então, é um veículo Toyota Hilux Chevrolet, placa IZW 2C73, placa Mercosul, e a gente está tentando buscar mais informações aí para vocês aí. Vamos ver o local aqui. Vixe, colisão aí, a gente vê aí com o pessoal do corpo de bombeiro que está aí no local, tá tranquilo, as explicações que se tem aí. Vamos lá, não dá uma rua traseira? Não dá uma rua traseira. 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 Você vai gastar um pouquinho lá embaixo, e esse foco, né? Depois, a posição aqui, nesse rolo de sol, que ainda vai na rua. É... O policial Tomás, vítima, o que estava preso nas ferragens, e mais uma pessoa... O que está preso nas ferragens, então, é o que está dentro da ambulância agora, no momento, e o da caminhonete já foi socorrido. Os veículos aqui da Barra Funda, não tem informação nenhuma. Os veículos da região? Oi? Os veículos da região? Nossa, eu não sei, não sei, não sei. Bom, então está aí. A gente está passando as informações para vocês aí do acidente que aconteceu aqui na 569. O pessoal já foi conduzido para ambulância. O produtor também do veículo Chevrolet, que conseguiu desviar, também já foi encaminhado pelo socorro. A gente passou pela ambulância. E o restante do pessoal está aí. A gente vai tentar fazer algumas fotos aí. E aí? Onde está, meu capitão? Você já é palmeira das missões? Ah, é? Isso. É só do Sarandinho Rogério. Então... E aí? E aí?